Sem medo amanhã. Hoje tem gol, hoje tem rosto, hoje tem gol. A bolha tá dando pra caramba. Qual a expectativa para o jogo de hoje, pai? Quem joga? Aí sim, os caras acham que eu me preocupo. Qual a expectativa do jogo hoje? É buscar os três pontos, né? Ter classes. É importantíssimo pra vida de todos. E se a gente ganhar, eu quero bicho, hein? Muito obrigado. Qual a expectativa para o jogo de hoje? 2x0, obviamente, né, velho? Obviamente. Mais que isso, eu não sei. Mais que isso, eu não posso. A 0x0 é porque eu sou doleiro. Maior feio do mundo. 1x1, perde na esperança. O que é isso, velho? Tem que ser 4x0, 3x0 do pai. E é isso? É sim, gostei. E aí, meu goleiro? E aí, meu goleiro? Nossa, esse cheiro de bacon do caralho. E aí, meu goleiro? Fala aí, fala aí. Quantos gols você vai tomar hoje? Ah, uns 5, né? Vai dar jogo. Vai ser muito feio, mano. Desculpa. Já filmou você? Calma. Calma, calma. Preciso de jogar alguma coisa. Vai, menina aí, mano. Tá tudo gravado. Vai, mano. Eu vou entrar com você aí, mano. Ixi, mano. Going to be flying. Quantos gols você vai fazer hoje? Nenhum, porque eu não vou jogar. Vou deixar pro time do primeirinho com os caras. Quem não sabe, nós é o terceiro, entendeu? Ou seja, a gente que manda um negócio inteiro. E eu não quero nem isso. Por que você não manda ninguém com a mão? Ah, não? Por que você não manda ninguém com a mão? Falar nada pra esses caras, tá ligado? Eu tô de cima da cabine do banheiro, pai. Professor, apresenta o tio aí, família. Morvan, apresenta o tio. Morvan, apresenta o tio. Morvan, se ele não tiver dormindo, tá bom. Kawan, Brunão, Topa e Morales na frente. Muito obrigado pela recepção. Que passeio. Opa, rapaziada. Calma ai, tem gente que falar um pouquinho da 1XBet, que é um site de apostas totalmente confiável, com cotas altas, com pagamentos garantidos. Tem que ter garantido, né rapaziada Com suporte operacional Com um grande número de métodos de pagamento E uma ampla linha de eventos esportivos Rapaziada, olha Eu já joguei, eu já jogo E meu, é uma agilidade sensacional No pagamento O suporte operacional é sensacional Pode confiar, pode apostar o seu dinheiro lá Se você ganhar, claro Tudo certinho, o pagamento tudo certinho Pode confiar no TOF Porque eu não recomendo coisa que eu não como Confio, né rapaziada Outra coisa, se você é novo na 1xbet Tá vendo esse primeiro comentário aqui Esse link no primeiro comentário aqui Do vídeo aqui no Youtube Se você clicar nele e for novo, claro Você tem direito a 100 dólares Pra começar a jogar, pra começar a apostar Rapaziada, meu é É uma coisa maravilhosa E outra coisa também, rapaziada Quem aqui, pô, me segue, clicar nesse link Copiar o link na hora da compra Pô, vai... mais 30 dólares 130 dólares 130 dólares pra começar, rapaziada Começando pouquinho em pouquinho Aprendendo a jogar Porque, rapaziada Se você aprender a jogar Pode confiar que você consegue tirar uma grana muito boa Na 1xbet, rapaziada Aproveita Aproveita esse link, rapaziada Usa muito porque Eu quero ajudar vocês Quero fazer vocês entrarem no mundo de apostas Aqui na 1xbet, rapaziada Tamo junto Pega esse link aqui Entra nele E, pô, usa seus 130 dólares 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 Ali, muito bem Tamo junto, misturado Vai pro vídeo de novo Pode ir, pode ir 3x0 pra nós Esquece, filho 3x0 pra nós 3x0 pra nós Esquece, filho Aqui, eu fug mich terrego Juntaz É Lá Ára Lá 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 Um, dois, um, um. Um, dois, dois, três, quatro! Mão do corpo, hein? Futebol! Futebol! Vai, porra! Vai Moralê, vai Moralê! Vai Moralê! Vai, agora vai! É o Moralê de agora! É agora! Chora Moralê! Chora! 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 A cara de chorar vai virar! É todo tempo Donato! Vai! 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 Viva! 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 I'm a rockstar! E aí E aí, técnico, como que foi o jogo? Foi 4x0, 3x0? Mano, é mérito meu, tá ligado? É mérito meu que eu fiz a escalação, tá ligado? Fala aí, meu goleiro. Ah, 3x0, esquece. Catou muito, né, pai? Toda baleando meu gol. Alta jogada. Agora bateu um lanchinho merecido. Meu rolinho. Fala aí meu rolinho, viu? Tá mal. Tô pra jogar bem, mas pegou na mão dele ali e não pegava, tio. Pegou na mão... Maradona, filho. Pegou na mão do... Honrei meu pai. Mano... Vitória. Toma! Tá sentindo o cheirinho? Deu um rolinho, uma assistência e um gol. E jogou mal pra caralho. 3x0 eu fiz tudo. Joguei mal. Fechou, fechou. Falei. Pra caralho. Meu goleiro aí, ó. Nem pegou na bola. Nem pegou na bola. Nem pegou na bola. Pior jogador da partida. Horrível. Cara, me ama, velho. Maltratou a pelota. Cara, me ama. Parabéns. 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 Quanto rolinho? Tá bom. Que rolinho. Não foi rolinho? Que rolinho. Que rolinho. Foi rolinho e foi gol. Rolinho não ganha jogo. Participei dos 3 gols. Isso aí é a que tava gravando. Hein? Foi bom. Foi bom. Fala aí. Foi bom. Eu gostei. Pior em campo. Morales. 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 Horrível. Ele é o Morales. A vaga dele na titularidade tá contestada. Titularidade contestada. Conheceu o nome mesmo? Enan Crespo, Municinho e Ramalho. É isso. É nóis. Que dó. Cara, não é ele mesmo mesmo. É isso. Fui morar a vitória. Todos os vídeos foram gravados ao intervalo na troca de aula. Muito obrigado. Não enche o meu saco. São quase oito horas da noite já. Esse foi o Interclassico. Se você quiser que eu continue essa saga. Deixa o seu like se você gostou. E no meu início você vai ficar sabendo quando que vai ser os jogos. Quando vai postar os vídeos. Enfim. Fica ligado. Se inscreve no canal que ajuda muito. Meu pai brancou. Deu assistência. Deu rolinho. Enfim. Tamo junto misturado. É nóis. Canal do Tofa. Esquece filho. Tamo misturado. É nóis.